Você canta com a gente Oh, 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 oh Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aguentava A família se ajuntava Lá no albedre a conversar Só alguém podia Todo dia, o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai Chegar cansado Mas aquilo era sagrado Um por um ele afagava E perguntava Quem fizer a estribulia E mamãe nos defendia Tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha A viola alguém trazia Todo mundo então pedia Pro papai cantar com a gente Desafinado Meio louco, voz cansada Ele cantava mil toadas Seu olhar no sol coente Oh 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 Hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família Quando tantos não a tem Agora fala do disquite do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém E há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais amassem, o divórcio não viria Chame a isso de utopia Eu a isso chamo Paz Música 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 Música